Esse aqui é um deck de... Vamos ver, vamos ver. Resmuguesma. Resmuguesma, sintonia, 2-2, ou 2-3. Cara, ela é bunduda. Kenin... É deck de árvore isso aqui? Kenin Pop. Vamos testar esse deck de árvore? Só confia? Pois vamos lá, cara. Deckzinho de árvore. Vamos lá. Ó, beleza. Contra Lux Pop, né? Lux Pop. Hum... Faltou isso aqui na passada. Na Terra Brasada a gente teria ganho o jogo, né? Terra Brasada eu teria vencido esse pá. Ah, o bicho ficou muito grande, né? Isso. Uma nuvem. Ah, eu vou querer um puro cabeção, meu. Puro cabeção é mais safe. Ih, ih, ih. Ah, eu tô bem de boa. Se fosse outro dia eu estaria bem mais P da vida, cara. Eu não tô jogando de agro aqui no meu tryhard, porque eu tô querendo criar conteúdo pro YouTube, né? Trazer uns decks mais diferentes e tal. É, mas de fato... Eu vou tomar esses dois de dano. Mas de fato... Hum... Porque esse aqui quer ele dar as sombras. Apesar que esse aqui já invoca ele dar as sombras, né? É, vacilo. Tu, tu. Mas... Olha aí teu celular. Caraca, mandaram o pixel de mais 20, Marco. Muito obrigado, cara. Vocês estão ajudando muito, mano. Na construção da casa. Vocês não tem noção, cara. Muito obrigado, beijo de coração, rapaziada. Dó, ré, mi, fá, vou te matar. Dó, ré, mi, fá, vou te matar. Hum, stun. Cara, é isso, né? Águas? Eu não tenho águas de centina, né? Ah, mano, perdeu. Não tem como agora. Ah, cara. Agora aqui não tem como mais. Acabou. Ah, de novo, já era. A gente vai voltar nessas férias, Marco. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu tentar comprar a carta aqui. Eu ia botar o teu prefeito, né? Mas... O cara que foi de base foi... Hum, a sereia, cara. Que pena, né, mano? Olha lá. Tá aqui. E aí, cara. O cara é o meu? É o meu? Tá aqui. Tá aqui. O cara é o meu? Eu vou... Eu vou voltar aqui. O Elimine Eggman, vai voltar, vai voltar Relaxe Os piques vão voltar, vão voltar Eu já botei frio e o Jorge? Eu acho que não, né? Mas demais Esse desbravador aqui é interessante demais Eu posso botar ele agora Ah, não posso não, posso não Meu escudo é seu Eu tenho tanto bicho na mão aqui Que eu tô sacrificando tudo Escudos Pode deter, pode deter Graveto O graveto é melhor aqui Que não toma impacto, né? É, tomou dois Toma E a Isa da Kombi, mano Sim, sim Ó, ó Os fortes não querem piedade Os fortes Nossa, isso aqui ganhou porque custou um Meu Deus Isso aqui Ah, mano Cara, tu tá de brincadeira De mim, mano Quando eu buffo meu bicho, cara Eu quero comprar a carta Quero comprar a carta, mano Calma aí Estamos chegando Estamos chegando Vou botar esse monumento aqui Só pra ele contar aí Toma Ganhei dois Calma aí Estamos chegando Ah, agora aqui Lascou, né, mano? Ah, mano Vou entrar o monumento já Eu tenho que dar insta Minimolfo isso aqui, né, velho Seja Darko está no bonde Do Cetiz há três meses Acabou Seja Darko Muito obrigado pelo seu subsão Três meses aqui no bonde Tamo junto demais, mano Olha isso, mano Olha isso aqui Ele vai pegar com custo reduzida, mano Ah, mano O cara trollou o Minimolfo, velho Cara, olha isso Que ridículo, mano Olha isso, cara Na moral, cara Olha isso, velho Mano, olha isso aqui, cara Mano, olha isso, cara Eu não vou conseguir dar Minimolfo, velho Mano, que piada, cara Que piada, velho Isso aqui, olha isso, mano Que moral, mano Que moral, mano Eu vou ter que dar um Minimolfo De dez manas na praça Nessa sereia, mano Cara, dez manas, velho Olha, olha o que eu tive que fazer, velho Olha isso, cara Mano, olha isso, velho Eu tive que dar um Minimolfo Eu tive que dar um Minimolfo Insta, mano Dez manas, cara Ah, velho Vamos, gente Hora da aventura Eu domino o estilo Chuva, raio e nuvem Já vem todos na água Esse aqui vai morrer Esse cara aqui, né Acho que era pra eu ter batido, né A Poppy vai sair bufando todo mundo Né, cara Finalmente Finalmente Árvore Tá faltando o que aqui? Tá com Demassa Eu vou botar logo a minha árvore, logo Eu vou botar logo a árvore Porque senão vai que o cara aumenta o custo da minha árvore Não bufa ninguém, né, Pop? Ah, agora Eita, caraca Agora bufou Agora bufou, né, mano Agora bufou Não dá pra ganhar todos Mas essa deu Essa graça deu Essa graça deu Essa graça deu Rouba mais aranha Bota, bota mais Bota Acabou, pô Rouba aí Rouba Vem de sereia Arirombo, pô Pelo amor de Deus, pô Vem de Arirombo Vem se bater, pô Zé da Kombi Zé da Kombi Iaço de Astora, mano Olha lá O cara tá de trash Karma, né Eu acho que ele não consegue lidar com a árvore, não Cara, eu acho que vou deixar a mão desse jeito aqui, mano Eu tô com a mão boa, né, ó Tem água, piltor, vedemácia, churima Compra de carta Tem prefeito Cara, essa carta é muito boa, cara Dois, três com sintonia Ilha das sombras Eu vou tentar tirar Eu vou tentar tirar, no caso As ruínas, né, os feitiços caros que o maluco tem aqui Tormento, né Tentar jogar de beijo esse tipo de coisa Golhard Ok, né, meu querido Pode dar A água muda, mas nunca sequer E aí eu pensei, vou dar Rapaz Teresinho aqui, hein Eu sei que o herói está por aqui Em algum lugar, cara Vou proteger minha popzera, né, mano Ele que loot, né Pode matar Pode matar o prefeito, mano Cinco mana só Cinco mana só Que cinco mana, cara, não faz muita coisa, não Ele pode matar a spod Ah, vou invocar dois Dois é melhor do que um, né O maluco, o maluco meteu uma Ele virou passageiro já, né Vamos matar logo isso aqui Vira o passageiro já Isso aqui ele não bufa, né Ah, vou trocar a carinha logo, vai Ataque com convicção Essa poupa aqui vai dar trabalho Vai dar trabalho, vai dar Vai dar Essa carinha a gente tem que dar o grau nela logo Terra Os rios moldam e dão vida Deixa eu ver o que você tem de cara aí Hum, invocar aranha Não vai Sem carma aqui, senhoras e senhores Sem carma, pô Não tem como, né Ah, bem que não tem no pay fire, mano Ah, mano, o Silpho Mano, ele tá de brincadeira, mano O Silpho é duro Hum, a árvore tá Como, já tá brava, hein Estamos chegando Ah, vou atacar logo, velho Vou atacar logo O Silpho tá de boa aí Eita, caraca, mano Olha esse Silpho, mano Caraca, o Silpho não tá de boa, não, mano O Silpho não tá puro, não Esse Silpho aí, mano Mas, ó O povo do Rio deu um presente pra ele Mas eu tenho uma árvore que vai me dar também Contagem regressiva pra você, ó Três turnos eu dou pra você, Yaso Três turnos Tu não chega no round 10, né, mano Quando tu chegar Já vai Dá-lhe que dá-lhe, né Aí, meu querido Aí não deu Botar o cara da arte da cabeçada aqui Meu amigo, o cara Mano, que combo foi esse, mano O cara puxou o poro dando surrenda, cara Que combaço, mano Combado ao vivo aqui, mano Ih, mano A gente tá contra o Yeti, velho Ó, será que é do Bold, mano? O Yeti aqui, ó De Spooky Ash Spooky Ash, sério Eu vou deixar o bando voraz Porque vai machucar alguém Apesar que eu não quero matar Ninguém Olha lá É Yeti, mano É Yeti Tô falando, mano Tô falando O cara é do nosso, pô O segredo do SkinCore Toma essa cabeçada, pô Eu não vi não, bicho é frog Eu não vi não ainda Se tiver alguém lá Eu vou encontrar Cara Eu quero isso aqui, ó Alerte Aldeia Chuva e raios Chuva e raios Ah, botou o Pinto O GG perdeu, mano Não tem como mais Ah, o Henrique Eu acho que eu não joguei, mano Eu vou jogar hoje, beleza? Eu vou jogar hoje Jogarei hoje com ele Bora, cachorro Gala, cachorro Muito bem Tá treinado Exatamente Eles estão hesitando Eu unirei freudio Pode unir Pode unir Avarosianos Fiquem juntos Caraca Muito forte O combo dele agora, mano Vou blocar o Pinto dele Cara, não tá ruim não, Kido Tá bom, mano Tá bom Era por ter machucado a Ashe E dado um Fluxo, né? Ah, não Mas eu não quero matar a Ashe, não Esse deck dele Ele quer que a Ashe morra Ah, mano Tá de brincadeira E time, né, cara? Não pode se esconder Caraca, não bufa ninguém, cara Que tristeza, mano Que tristeza, cara Ninguém escapa Ninguém escapa Ah, mano Tá de sacanejo, velho Acabou Acabou O maluco tá quase flipando Isso, né, mano Eu só queria machucar a Ashe, velho Eu só queria machucar a Ashe Mas depois ele dá no grau Mas Ela deu o grau antes Preciso da árvore, cara Minha árvore, mano Vamos plantar árvores Tá, ô Essa Ashe aqui já flipa, velho É porque esse deck tem tormento Então, na teoria Eu nem quero muito Matar essa Ashe, velho Deixa eu jogar, cara Ah, eu perdi o gás Eu perdi o gás aqui Vamos logo Tá bom Tomar 5 também é duro, né, meu filho Aí, não dá Era pra poder Criar uma árvore Isso aqui Ó Eita Caciu Vai, vai A árvore, árvore, árvore Ah, mano A árvore, cara A árvore, cara Usa a matilha Da glass Da glass Presa Aí Isso aqui tá difícil Sem árvore eu não consigo, né, mano Flush Flush Nos levarei A vitória Rapaz O cara vai levar ele pra vitória, mano Cara, eu não consigo nem bater com a minha pop, mano Pois é, mano O Ashe deu uma sumida Porque o meta antes tava malvado com o Ashe, mano Agora tá de boa Eu me lembro de quem você era Caraca, moleque Opa, vou achar o mais forte, né Caraca, moleque Olha esse maluco, velho Árvore, mano Uma árvore, velho Perdemos, perdemos Sem árvore eu não consigo Eu vou passar pra ele bater Ele acha que vai ganhar Mostre o alvo Mostre o alvo Agora eu preciso blocar Isto Cara, duro demais, mano Duro demais, velho Ah, não, mano Mentira, cara Aí tomamos, né O jogo até fechou Depois dessa, mano Aí não deu Ah, fala Tchau, tchau 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 Tchau